Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, público-presidente que nos assiste aqui na galeria, meu amigo Gilson de Presença, José Roberto, vereador Anderbal na plateia aí, que beleza, bacana, e o amigo dele ali, o cabeleireiro Araújo, eu também sou Araújo, de repente somos parentes, vamos procurar as raízes aí, quem sabe, o público nos assiste através da TV, da internet, pelo Facebook, meu boa tarde a todos, 15 horas exatamente, eu queria começar falando hoje aqui a respeito da posse da nova secretária da Secretaria de Segurança em Defesa do Cidadão, a Nicoluc, parabenizar ela, desejar boas-vindas, e falar também da importância que teve nessa reunião, que foi a assinatura do contrato para a implantação do COI, o COI que vai começar na nossa cidade com 116 câmeras, e a maioria dessas câmeras, vereador Valmir, é câmera que ela tem um zoom de 2 quilômetros, e até 2 quilômetros, sabe o que é isso, Gilson? Está acontecendo alguma coisa no paraíso, por exemplo, do Jardim Pitoures, você conseguir aproximar a imagem, então é uma coisa bem bacana, acredito eu que com esse recurso, com a implantação do COI, esperamos que a Polícia Militar sobra aí um efetivo de pessoas, de humanos e de viaturas também, para poder fazer o patrulhamento nos bairros, fora do quadriláculo do centro, então a gente espera com isso aí um acréscimo na segurança da nossa cidade, se Deus quiser, são 116 câmeras, e a empresa já pode começar a trabalhar, porque o contrato já foi assinado, então é coisa que espero aí a qualquer momento, esperamos aí que comece aí o início da implantação dessas câmeras de monitoramento na cidade de Jacareí. Uma coisa também que a semana passada deu muito falatório aqui, por vários vereadores, e hoje eu acho que quase ninguém comentou, mas eu vou comentar, é a respeito do asfalto do Jardim do Marquês, essa semana eu estive por lá e por morar ali nas proximidades, eu conversei com o engenheiro ali, o José Antônio, se não me falha a memória, e ele disse que foi realmente a empresa da Cerqueira Torres, foi notificada pela prefeitura, e que já está organizando aí um maquinário, com mais um efetivo maior, inclusive também de pessoas, para começar aquela obra ali, segundo ele, a todo vapor. Então a gente vai continuar fazendo a fiscalização, que é o nosso trabalho, é um dos principais trabalhos do vereador, fiscalizando, mas aí eu estou dando um retorno aí para a comunidade lá do Jardim do Marquês, que espero ali, ansiosos, ansiosos ali, pela implantação, pelo menos no começo aí, que tenha um início aí, que infelizmente teve ali um início ali com meia dúzia de guias e abandonaram o serviço. Então, segundo o engenheiro lá da empresa Cerqueira Torres, disse que vai retomar agora, e retomar, retomar com bastante gente ali, um efetivo maior, para que possa acelerar aquelas obras ali. Também fiquei muito feliz também com o início das obras do piscinão, ali do Parque dos Príncipes, e na sequência também o piscinão do Jardim do Marquês. A empresa já está ali, conversei com um funcionário da empresa, a Ingebras Engenharia, onde as pessoas que passarem por ali vão poder perceber que já tinha ontem e hoje uma máquina limpando o piscinão, está limpando o piscinão e vai começar a estrutura da execução do piscinão para poder executar o trabalho, que foi começado lá na administração passada, parou aí no meio do caminho e agora foi retomado de novo pelo governo Isaías. E eu tive ontem a oportunidade de conversar com um funcionário dessa empresa, que ele falou que vai começar, vai ter mais máquinas a partir de hoje já, mais caminhões, mais pessoas envolvidas ali para poder dar conta daquele problema lá. Os piscinões, que sem dúvida vai ajudar bastante nas enchentes aqui na parte mais baixa da cidade, onde envolve ali Vila Pinheiro, Hospital Alvorada, enfim, aquele entorno ali da rua Minas Gerais, Santos Cecília, para poder dar ali uma qualidade de vida melhor para aqueles moradores. Agora quero falar um pouquinho lá do Jardim Pitoresco mesmo, Gilson, do seu bairro lá agora, que eu também estive acompanhando lá a revitalização da Pracinha lá, a qual você tem aí um trabalho muito excelente lá, junto com aquela comunidade, Gilson. Mas está ficando muito bacana a implementação da academia também, que foi uma luta sua, a gente sabe disso, e eu quero aqui parabenizá-lo. Mas também, Gilson, dizer para você, acho que você sabe disso, que a gente indicou uma verba também lá, para que melhore a estrutura daquela quadra lá, aquela quadra de areia também, que está muito feia. Então vai revitalizar a Pracinha, vai ter a academia ao ar livre lá, como você sabe que tem o seu dedo ali de tanta cobrança, que você se debruçou ali durante muito tempo, cobrando a administração, desde a administração passada, cobrando a implementação da academia. Graças a Deus agora, e esse prefeito que indicou também para o Jardim Pitoresco qual você é aí o protagonista dessa história, Gilson. Mas eu quero dizer que eu também apontei uma emenda também para melhorar mais ainda a situação, não só da Pracinha, mas também da quadra de areia, que apesar de ser muito pequenininha, mas é muito usada pelos moradores ali, não é isso? Então vai ficar bem bacana assim. Beleza, Gilson. Estamos juntos aí para trabalhar em prol de toda a nossa cidade. Pode pôr mais uma? Esse não tem... Eu estou mostrando aqui imagens lá do Parque dos Sinos, e aí quando eu falo do Parque dos Sinos, vem aquele negócio do escorpião. A gente não consegue esquecer, porque eu visitei bastante o Parque dos Sinos, eu sei que é um dos bairros que mais tem problema de escorpião. E o que a gente está fazendo lá? Nós estamos pedindo ao nosso prefeito, que implante ali o nosso lugar. O que é o nosso lugar? Aquilo que vai toda a estrutura da prefeitura e faz ali uma manutenção geral, inclusive de tirar aqueles entulhos, aquelas coisas abandonadas, madeira velha, até em terreno de pessoas particulares. Por que não, né? Fazer isso ali no Parque dos Sinos, porque tem muitos casos de escorpiões ali e a comunidade cobra isso. A labura é entupido. Então, peço aí ao nosso prefeito, Isaías Santana, que ele me disse que terminando a parte do Maria Amélia, Parque Santo Antônio e Jardim das Oliveiras, eles iam ali para o Jardim das Indústrias, se não me engano, faziam um trecho. Mas agora eu peço, por que não começa então pelo Parque dos Sinos? Temos bastante problema e sobe na direção do Jardim das Indústrias e outros bairros ali. Então, peço aí ao nosso prefeito, às suas secretarias aí envolvidas, e comece o nosso lugar pelo bairro Parque dos Sinos, porque eles ali carecem de uma atenção especial devido a tantos casos de aparecimento de escorpiões dentro das residências das pessoas. Eles não dormem sem o cegado, as crianças não conseguem dormir também tranquilos por causa da situação de tantos escorpiões na casa deles, na residência deles. Vou mostrar agora um vídeo que fiz lá no Jardim Paraíso, conversando, inclusive, com uma pessoa que tem lá três espécies da galinha da Angola. E para vocês verem a importância dessa galinha no quintal dele, que também acaba vigiando, tomando conta aí da vizinhança ali também, que não deixa aparecer insetos, cobras, escorpiões, ratos, até isso eles conseguem consumir. Por favor, roda o vídeo. Estou agora aqui no Jardim Paraíso, vou entrevistar um amigo meu aqui, e ele cria três galinhas da Angola. E como os nossos munícipes sabem, estou com um projeto agora para entrar na quinta-feira, na próxima quinta-feira, se Deus quiser, e eu estou fazendo essa pesquisa, perguntando para as pessoas que criam essa espécie, qual a importância dessa galinha, a galinha da Angola, no quintal de cada um dos nossos munícipes de Jacareí. Você, por exemplo, que tem aqui três galinhas, qual a eficiência dessas árvores? Essas árvores são boas porque elas batem com os insetos, como, por exemplo, escorpião, aranha, cobra, ratos, e o inseto que estiver para a frente, ela vai detonando. Ela limpa, ela ainda pega os quintais vizinhos que tiver, mata, ela se zoade para fazer essa limpeza total. E além de ser uma galinha que combate com esses bichos aí, ela ainda é um guarda à noite, se pintar um ladrão à noite, ela dá um sinal para a gente, igual um cão de caça. Então, por isso que é bom. Mato no quintal não se cria. Então, por isso que ela é uma galinha importante para a gente ter no quintal. Se tiver um quintal de condições de tamanho bom, ela é importante, muito importante. Beleza, aqui a gente tem, como eu falei, esse projeto que a gente vai botar na quinta-feira, se Deus quiser. E aí eu te pergunto agora, cadê as galinhas? Cadê elas? As galinhas estão dando uma volta aí nos quintais dos vizinhos aí, que estão cheios de mata aí. Elas também combate, elas dão uma limpeza nos quintais dos vizinhos também. Esses lotes vazios que ficam cheios de mata aí, elas saem procurando. Agora, daqui a pouco elas aparecem aqui. Mas elas saem toda de manhã, quando elas deitadas, elas recorrem aqui no meu quintal. E elas recorrem detonando o que tiver pela frente. Olha que beleza. Então, ela não serve só o quintal do proprietário, e sim a vizinhança também, o bairro também. Já faz um tempinho que a gente está por aqui, e elas não estão presentes aqui no quintal. Está chegando lá, falamos, está chegando lá. Chegaram as três lá. Então, esse é um projeto, ou seja, a importância do nosso projeto, autorizar os munícipes criarem galinha da Angola. E tem muita gente falando assim, para criar galinha precisa de projeto? Precisa. Porque se não tiver projeto e alguém denunciar, a Prefeitura é obrigada a agir, e até fazer com que as pessoas parem de criar essa espécie. E a partir do momento da aprovação dessa lei, que vamos colocar quinta-feira, se Deus quiser, aí as pessoas estão autorizadas a criar essa espécie de galinha da Angola. É isso aí, estamos juntos. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado de nada. Eu que agradeço, eu acho bom que crie esse projeto, não precisa ser só eu. Os outros, se tiver interesse, crie também, porque é bom. Muito bom. Vocês viram como é que está limpo o quintal, Rumi? Limpo, limpo de tudo. Então, senhores vereadores, peço o apoio de vocês. Nós precisamos fazer alguma coisa com relação, pelo menos a diminuir, essa praga que invadiu a nossa cidade aí, que é o tal do escorpião. Eu ia mostrar mais um vídeo aqui, mas com certeza não vai dar tempo, porque nós temos um pouquinho de tempo ali, apenas dois minutos. Eu vou deixar ele para mostrar na próxima, o Chapolin. E aí eu falo dos meus contatos aqui. Mas para vocês verem aí, eu fiz uma emenda também, vereador Valmir. Eu fiz uma emenda, a V. Exª que já se disponibilizou aí, favorável ao nosso projeto. Espero que outros vereadores também se conscientizem da situação. Eu até fiz uma emenda onde tem uma determinada metragem que as pessoas podem criar. 20 metros quadrados de quintal, e 10 dessa quantidade, o vereador Aderbal, tem que ser de terra sem cobertura, sem o solo. Porque a galinha precisa de local para ciscar também, senão acaba não sendo eficiente. Então essa emenda também eu acredito que vem aí contemplar com o anseio de vocês também aí, de pensarem direitinho e votarem aí favorável a esse projeto. Não um projeto para o vereador, mas um projeto para aquelas pessoas que vivem a situação que vocês conhecem, que eu já mostrei em vários vídeos aqui, inclusive na nossa cidade, por exemplo, no Parque do Sinto. Põe meus contatos, por favor. Ali estão os contatos, vereador Joares Araújo, à disposição de vocês, no Gabinete 7, está ali o telefone, o WhatsApp, e vejam também o nosso trabalho pelo Facebook, pela nossa página, vereador Joares Araújo. Acompanhem o nosso trabalho, porque pessoas do bem participam da política também. Muito obrigado, boa tarde, fique com Deus.